A CIDADE NO BRASIL Tio, você está vivo! Graças a você e ao seu amigo. Amigo, raramente me chamam assim. Porém, gostaria de saber mais sobre a Estrela Cadente? Não tenho muito a dizer, mas a profecia do fim dos dias aponta este evento como um sinal certo do começo do fim. Por favor, tio. Chega de histórias. Tudo que importa agora é que você voltou. O rei esqueleto já foi nosso amado rei Leoric. A perversidade de Diablo o enlouqueceu. Ele perdeu os dois filhos e a alma antes de ser finalmente derrotado. Agora, parece que ele se ergueu novamente para assombrar esta terra. Eu darei um jeito de levá-lo ao descanso final. O segredo para derrotá-lo é a velha coroa. Procure a Edric, o nosso ferreiro. Ele sabe onde encontrá-la. Lea, você não deveria descartar os sinais tão rápido. Eu tenho novas mercadorias aqui que você vai adorar. Ficou sabendo? Um Ford cortou nossa ração pela metade. Você é o ferreiro, certo? Tenho pedido a fazer. Agora não. Minha esposa. Ela está presa no corão como os outros infectados. Tenho que sacrificá-los. Mas como posso matar minha própria esposa? A morte é o caminho que todos devem trilhar. Permita-me ajudar. Siga-me! Meus amigos, eu sinto muito. Não há o que desculpar. Você lhes beija. Mira, meu amor. Perdoe-me. Hedric, socorro! Eu não teria conseguido sem sua ajuda. Muito obrigado. Meu nome é Hedric Imon. Acho que você pode me ajudar. Estou atrás da coroa do rei Leoric. Eu posso ajudar você. Ela está enterrada junto com o chanceler, o meu avô. A sepultura dele fica no cemitério na Várzea das Lágrimas. E se você encontrar aquele tonto do meu aprendiz, diga a ele para voltar para cá. E se você encontrar o meu aprendiz, E se você encontrar o meu aprendiz, 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 se encontrar o meu aprendiz, se encontrar o meu aprendiz, Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Apodreça e morra. Tchau. 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 Alguma coisa aconteceu nesse túmulo? Ouça o chamado do túmulo. Tchau. 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 Não, 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 não. Infelizmente, não. Infelizmente, sim, dá o beijo da noite. Infelizmente, sim, dá o beijo. Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Consumirá a sua vida. Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Infelizmente, não. Infelizmente, sim. 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 O que é isso? Não tenha medo! 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 Não posso fazer isso! Não! Preciso de um cadáver! Não tenha medo! 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 Ah! 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 Acho que a coroa está por perto. Estou com pouca essência. Minha bolsa está cheia. Os insepultos são formados por cadáveres humanos atirados em falas comuns sem um enterro adequado. Este amálgama horrendo de cadáveres se decompõe e é unido e revivido por magia negra. Eu já vi um deles e mesmo com toda a minha erudição e conhecimento, só pude pensar em fugir, como faria qualquer pessoa sensata. Não tem mais espaço. 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 Ainda falta recarregar. Não tem mais espaço. Encontrei o corpo do seu aprendiz. Parece que teve uma morte rápida. garoto todo. Sempre que espero o pior, o pior acontece. Obrigado de qualquer forma. não tem mais espaço. Não tem mais espaço. Léa passou a noite toda ao lado da mulher do ferreiro cuidando dos feridos. Encontrei coisas interessantes em minha última escavação. Venha dar uma olhada. Vamos lá. 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 Vamos lá.